If you don't wanna see me, dancing with somebody Domingo, a nova revelação dos paredões Estourou, rapaz! If you don't wanna see me, dancing with somebody Dance you don't wanna believe me, dancing with somebody Contratei ao do job e hoje tem revoada Ao ter topado lá em casa, zero amor na novinha Altas cachorrada, só botando a gostosa na safada Contratei ao do job e hoje tem revoada Ao ter topado lá em casa, zero amor na novinha Altas cachorrada, só botadão Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e descendo no chão Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução If you don't wanna see me, dancing with somebody Dance you don't wanna believe me, dancing with somebody Contratei ao do job e hoje tem revoada Ao ter topado lá em casa, zero amor na novinha Altas cachorrada, só botando a gostosa na safada Contratei ao do job e hoje tem revoada Ao ter topado lá em casa, zero amor na novinha Altas cachorrada, só botadão Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e descendo no chão Hoje tem festa de paredão Contratei ao do job e vai ter sedução If you don't wanna see me, dancing with somebody If you don't wanna believe me, dancing with somebody If you don't want me to believe me, dancing with somebody Obrigado.